Caramba moleque, tamo aí no sofrimento aí, nós jogamos logo mais, nós tá aí na quebrada aí Partiu esse dia, seria um dia normal Felizmente os fatos que aconteceu foi mil graus Quem não se fez, olha o moleque, foi embora pro céu Quem não se fez, atupe mesmo, foi preso um fiel Bastante firme na pista, não desde estuda batalhar Nossa fé em Deus, nosso Deus nunca faz Eles querem pedir a paz, mas quando invade é só fé Quero respeito, igualdade, meu povo dá sua fé Os problemas todos têm, mas não misture com os meus Hoje aos meus problemas, do tamanho do meu Deus Não é porque somos humildes, que seremos humilhados A vitória e a fé, caminhando do lado a lado Foi embora o mal no Felipinho, deixo a família com muita saudade Ficou privado ter ganho, quando perderam a sua liberdade Foi embora o mal no Felipinho, deixo a família com muita saudade Ficou privado ter ganho, quando perderam a sua liberdade O mundo gira, eu sei, e faz que se pague, graças a Deus alcancei Minhas vitórias sem paz, e descobri não foi tua forma de passar pra geral Que a vida é louca, o mundo é louco, o destino é mil grau Mas Jesus Cristo está aí, o papo nosso vestido Que lindo, da vida é louca, da maldade e do frio Quem tá no curso, vai pro monte, conquistar seu castelo Não vou morrer, entender por que Deus tem seus mistérios Se existe dúvida, se passa na mente a todo instante Por que existe a miséria, por que existe a fome Cheguei então na conclusão, vou parar pra pensar Jesus Cristo, melhor caminho, pra poder caminhar Se foi embora o mal no Felipinho, deixo a família com muita saudade Ficou privado ter ganho, quando perderam a sua liberdade Se foi embora o mal no Felipinho, deixo a família com muita saudade Ficou privado ter ganho, quando perderam a sua liberdade Tá bem, Deus aí, logo mais nós tá na quebrada, se não sair de novo, aí é mais É nóis G19, G19, Acesse agora www.funkdapaixada.kit.net E baixe as melhores músicas do momento Eu tenho pena de vocês